Foi preso hoje de manhã o segundo envolvido na morte da garota Helena, de apenas 6 anos. Ela chegava em casa com o pai, que também foi baleado e está em estado grave. O repórter Aguiar Júnior acompanhou mais cedo a prisão desse homem e tem mais informações pra gente. Esse homem que acabou de chegar aqui na delegacia de Carapicuíba é justamente o homem que aparece nos vídeos disparando pelo menos 10 tiros contra pai e filha. Pai e filha haviam passado por uma lanchonete e voltavam pra casa. O Evandro ficava a cada 15 dias com a filha, já que os pais da menina são separados. A polícia ainda vai ouvir esse homem. Ele foi preso em casa agora pela manhã e estava tomando banho quando os policiais chegaram. Ele tem negado para os policiais que tenha participado dessa tentativa de assassinato contra o Evandro e do assassinato da pequena Helena, de apenas 6 anos de idade. É o segundo preso. O primeiro foi preso ontem o Gustavo, que para a polícia seria o mandante desse atentado aqui em Carapicuíba. Agora a polícia procura um terceiro envolvido que também estaria dentro do carro na hora do ataque.